Em maio, a Petrobras diminuiu o valor do botijão de gás de cozinha nas refinarias em 21,3%. Mas a redução não tem sido repassada ao consumidor, de acordo com o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Com essas informações, a Senacom, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as distribuidoras. A Rosângela mora em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Segundo ela, as distribuidoras de lá continuam praticando os mesmos valores cobrados antes da diminuição anunciada pela Petrobras. Fiz uma pesquisa recentemente, somente em um estabelecimento teve um pouco a queda do gás, mas as outras continuam o mesmo valor. Então, não abaixou nada, não abaixou, não vi queda nenhuma. O que a Rosângela relatou foi constatado por um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. A Secretaria Nacional do Consumidor quer saber por que a queda do preço do gás de cozinha nas refinarias não tem chegado ao consumidor final. Por isso, o órgão notificou as distribuidoras. O que se sabe, e isso é que reveste essa questão de maior dramaticidade e exige de nós uma ação pronta e enérgica, é que boa parte das famílias mais pobres desempenham quase metade do seu orçamento para a compra de gás. Pessoas que deixaram de comprar gás para cozinhar com lenha. Isso tem dado margem a acidentes, pessoas se queimando gravemente, isso é inaceitável. O secretário explica o que pode acontecer caso a Senacom avalie as justificativas das distribuidoras insatisfatórias. Se a resposta não for convincente, nós vamos abrir processo administrativo sancionador.